Olha só que coisa boa, é o segundo dia seguido que eu entro pra gravar e tá de noite. O povo tá pensando em mim nesse servidor. Mano, a Jota não pode dar de dia, o Saur machuca ele, vamos deixar de noite? O pessoal tá sendo humilde. E ó, tem bastante gente no servidor. Galera, gente boa, né? Ou nem tanto, porque... Por qual o motivo eu tenho um troféu de vampiro na frente da minha casa? Pra quem não sabe, esses troféus você consegue quando você derrota muito de um mob. E você tem 3% de chance de conseguir. Isso é uma ameaça? Bom, vamos ignorar e vamos partir do ponto que tá tudo bem, né? Até porque é mais um dia de Minecraft. Pelo amor de Deus, cara! O que que é isso? Tem um grilo besouro gigante na minha casa. Por quê? Mano, é todo dia isso. Tem algum bicho gigante na minha casa, tem um grilo, tem um besouro. Aí tem um troféu de vampiro. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que esse pessoal do servidor tem comigo? Quer saber? Eu tive uma ideia. Como tá de dia, eu vou pegar meu guarda-chuva e eu vou ter a casa do meu mano na pôr. Como a casa dele não tem telhado, deixa eu entrar aqui e eu vou criar um teleporte bem aqui. Agora é o seguinte, eu tenho que ser bem rápido nisso. Eu vou pegar meu teleporte, vou criar um teleporte pra casa do Apu e vou pegar o... Que bicho é isso aqui? Eu não sei. Eu acho que é um grilo. Mas eu vou pegar o grilo gigante e vou levar pra casa do Apu. Calma aí, ó. Rapidão aqui, ó. Apu. Tira o teleporte. Pega o grilo. Corre, corre, entra o teleporte. Foi. Tamo na casa do Apu. E vamos colocar ele aqui. Grilo da amizade. Coloquei ele na casa de algum amigo. Então agora é só esperar o Apu pegar ele e colocar na casa de mais alguém. Imagina que legal passa na casa de todo mundo do servidor. Por sinal, hoje aqui em Minecraft Pandora nós temos algumas coisas pra fazer. Primeiro é que a gente precisa testar algumas madeiras pra trocar a nossa casa. Porque a gente colocou o tijolo do Nether. E como a nossa casa tá virando uma casa vampira, eu tenho que trocar o resto dela. E segundo, que nós vamos fazer uma espada vampírica. É isso mesmo, uma espada de vampiro. Eu tava pesquisando aqui no mod e aparentemente a gente tem como fazer umas espadas de vampiro. Desde a mais fraca até a mais forte. E de acordo com os meus estudos, pra fazer isso, nós vamos ter que fazer missões do mod de vampiro. E vai ser bem legal. E pra combinar com o meu look de vampiro bem bonitão que vocês estão comentando por aí. Eu tenho uma novidade. Isso mesmo. Ih, tô invisível. O que aconteceu? Cadê eu? Alô? Alô? Ah, eu sentei na cadeira sem querer. A pedido de muitos de vocês, eu tenho uma grande novidade. Você que gosta do Lajota Vampiro, por tempo limitado enquanto Minecraft Pandora estiver rolando. Você pode ter essa roupa incrível do Lajota Vampiro. Muito fofinho, né? E lembra que é por tempo limitado, viu? E se você estiver vendo esse vídeo até o dia 12 de abril. Se você utilizar o cupom UMA CAMISETA, igual tá aqui embaixo de mim. Comprando o modetom, você ganha uma camiseta de graça. E a gente tem várias aqui na nossa loja. Dá um ligue, que legal. Tem tanta opção que tem até cropped no Maker Traffic, pra vocês terem ideia. Lembra que essa promoção é até dia 12 de abril. E essa roupa do Lajota Vampiro é enquanto o Minecraft Pandora durar. Então corre lá no primeiro link da descrição. Enfim, agora que eu já fiz o meu merchan da vida. O que eu queria ver com vocês é o seguinte. Como a gente trocou recentemente os blocos da nossa casa. Quando se jogou os vermelhos do Nether. E tá virando uma casa mais vampiresca. Eu queria também trocar as madeiras da nossa casa. Porque vamos ser realistas que não tá mais bonito. Não tá mais combinando. E como a nossa casa tá mudando, tem que mudar tudo. Aí é o seguinte. Uma opção que vocês mesmos comentaram nos vídeos. É usar a madeira vermelha. Aí eu não sei se era ela assim, o que eu não acho tão legal. Ou ela descascada. Que até combina um pouco. Mas no caso eu teria que trocar o telhado e toda a estrutura. Mais ou menos assim. Porém, não é só ela que a gente tem a opção. Então eu vou ter que em alguns biomas buscar mais. Eu busquei mais opções de madeiras. E eu vou mostrar pra vocês todas. Pra vocês poderem botar no vídeo. E a gente tem todos esses tipos de madeira. Pra poder fazer na nossa casa. Comentem qual que vocês gostam mais. Numerando todas elas de 1 a 10. A Elwood, a versão dela descascada. E a madeira azul. E a versão dela descascada. Bom, vejam qual que vocês gostam mais. E comentem aí no vídeo. E lembra que, além de fazer as colunas da casa. A gente vai fazer o chão também. Que susto, cara. Pelo amor de Deus. O que você tá fazendo aqui? Tô só olhando. Ô, o que que esse quadrado... Guardar a chuva. O que que esse quadrado azul aqui? Ah, então. Digamos que é surpresa. Mas eu acho que você vai gostar. Depois eu te mostro. Ah, tá bom. Ô, você quer ir pra sua casa? Sim, por quê? Pode ir, parça. Vai, rápido. Ih, demorou. Perdeu. Que isso? Meu amor de Deus. Não dá pra esperar 3 minutos. Eu acho que ele ficou com medo. Por sinal, uma coisa que eu descobri aqui na nossa casa é o seguinte. Se a gente vinha aqui na salinha fofa e confortável... Como você veio pra cá, cara? Cuidado de se machucar. Nossa, pior que eu tinha escutado o barulho de um aldeão tomando dano de queda. Eu acho que eu sei, por causa que eu tinha tirado a prateleira que tinha aqui, ó. Pronto. De qualquer forma, de uma forma curiosa, eu descobri uma coisa bem aqui na nossa base. Se a gente cavar reto nessa parte aqui, a gente chega na nossa forja. Na nossa fornalha, na realidade. E pra você que não tá ligado, sim. Essa simples lava que tá soltando um ventinho é bem quente, ó. Se liga. Ai, pelo amor de Deus, queimou. Pera aí, pelo amor de Deus. Cadê água? Cadê água? Ah, não dá pra passar. Cadê? Pera aí, pera aí. Pronto. Tudo certo. Tudo certo. Enfim. É uma maneira mais legal de eu chegar aqui, porque agora não tem aquele risco de a gente ter que passar pela luz do dia e ficar pegando fogo. O problema é de usar essa porta camuflada, que como ela é uma porta de mod, e ela é um pouquinho bugada, os aldeões ficam sempre perto dela. Antes, eles ficavam sempre aqui, porque tinha uma porta ali. Agora, eles ficam aqui. Então, eu acho que vou ter que inventar algum mecanismo pra disfarçar essa porta. Quem sabe usar pistões? Eu tive uma ideia. Primeiro, a gente faz isso daqui. Agora, faz uma slab. Pula por aqui. Vem bem aqui. E eu vou deixar uma passagem assim. Aí, os aldeões não passam e, talvez, eles parem de ficar bugando aqui nos cantinhos. Vamos testar. Ah, funcionou. GG. Então, agora, eu só vou decorar essa sala aqui, pra ter mais uma parte da nossa base arrumada. E aí, a gente vai começar a nossa missão pra fazer a espada vampiro número 1. Então, deixa eu decorar rapidinho num passe de mágica. E olha só, eu mexi aqui até que o resultado ficou bem legal. Se liga. Primeiro que agora eu tirei a porta que tinha aqui, mas, por algum motivo, os aldeões sempre ficam nesse canto. Eu não sei o que tá bugando, se é a escada, se é algum dos blocos da parede. Eu vou fazer alguns testes com vidro depois. Alguma coisa que engana a inteligência artificial deles, que faz eles querem ir pra lá, sabe? Mas, enfim. Depois eu testo algumas coisas. Mas, pra essa partinha aqui, eu fiz o seguinte. Eu só fiz uma parte coberta, pra gente não ter problema com o sol. E o nosso foguinho tranquilo. E nada mais que isso. Acho que já é o suficiente. Porque o resto do dia de hoje, eu quero focar totalmente em conseguir a nossa espada vampiro. E pra isso, a gente vai ter que andar 700 blocos nessa direção. Pois lá tem uma vila vampiro que eu achei. E é nessa vila vampiro que a gente vai conseguir as coisas pra espada. Mas, primeiro, vamos aproveitar que tá de madrugada e só tem eu no servidor. Vamos dormir. E agora a gente pode ir lá sem nenhuma preocupação. Pois a noite vai durar o todo o tempo dela. E não vai ter ninguém pra dormir ou atrapalhar a gente. Pelo amor de Deus, cara. Vai ter uns mobs aqui no caminho, né? Mas... Que creeper é aquele? Ô, que horror! Parece um creeper enderman. Gostei, gostei. Tendência, né? Por sinal, olha que legal o nosso olho brilhando aqui durante a noite. Mas como a gente é um vampiro evoluído, eu posso ligar a visão noturna. Pera aí, galera. Não me ataca não, pelo amor de Deus. Agora eu vou andar até a vila. Opa! Bem aqui é a vila vampiro. Se eu não me engano, é isso mesmo. Chegando perto dessa vila, a gente vai perdendo a visão. E pra minha sorte, eu sou um vampiro. Senão, aqui não ia ser um local seguro. Acontece que existe dois tipos de vila. A vila de vampiro e a vila de caçador. E quando eu digo vila, é vila mesmo. Não que nem aquela estrutura que a gente viu no primeiro episódio. Uma vila de vampiro, ela é uma vila de vampiro quando ela tem este totem aqui. E tá escrito que é dos vampiros. E a de caçador é a mesma coisa. E no futuro, a gente vai usar isso ao nosso favor. Mas por enquanto, eu só quero entrar nessa casa aqui que tem uma cama roxa. E salvar aqui como vila vampiro. Pra gente poder voltar no futuro. Boa tarde. Os aldeões que não são vampiros dessa vila, eles vão me atacar. Mas os vampiros não. Eita. E aí, de boa? Bom, e aqui os aldeões que são vampiros, tem os olhos vermelhos. E eles fazem algumas trocas um pouco diferentes. Mas nós estamos à procura de um aldeão específico. Um aldeão vampiro chefe. E a peculiaridade dele é que ele pode nos passar missões. No caso, se a gente for vampiro. E a gente é. Eu só preciso achar ele porque as missões que ele vai passar vão ser muito importantes pra gente poder progredir como vampiro. É você, meu querido? Não? Aqui, ó. Este é o representante dos vampiros. Meu único trabalho é vir aqui, falar com ele e ele vai dar uma missão. Porém, ele tá dando uma missão que eu não tenho como fazer ainda. Então vamos fazer o seguinte. Vamos subir aqui a vila, levando ele. E vamos deixar ele perto da bancada. Assim ele pode trabalhar e daqui a pouco ele vai gerar uma missão nova. Então vamos dormir por enquanto. O que acontece se eu derrotar esse outro vampiro? Ah, só dropa a dente. Olha que interessante. Interessante mesmo de dia na vila dos vampiros a gente fica bem. Interessante. Eu tô há um bom tempo tentando achar outra vila. Há um bom tempo mesmo. Se vocês olharem embaixo do meu computador são uma e meia da manhã. E enquanto eu tava procurando eu achei isso daqui. Uma tendinha de caçadores. E o que eu quero derrotar eles é pra conseguir coração. Porque é com o coração que a gente faz a nossa espada. Será que eles dropam? Olha, é tipo o chefe deles. Olha, tem até nome. Tem que tomar cuidado que eles me dão muito mais dano do que qualquer player. Então é perigoso. Peraí, peraí. Dropou. Pera, pera. Se isso dropou significa que se eu for pra cidade. Bem aqui vai ter uma toca. Uma aldeia de caçadores. O que significa que a gente vai ter inimigos infinitos bem ali. O único problema é que tá ficando de dia. Mas por enquanto vai dar pra tirar um pvpzinha aqui ó. Boa. Não é todos que dropam, mas qualquer um que dropar já tá ajudando. Olha, isso é uma versão arqueiro. Tem que tomar cuidado. Peraí, cara. Tá, o meu tempé de carregou. Deixa eu vir pra casa rapidinho. Vamos encher nossas garrafinhas. E a espada pra fazer, eu preciso de um graveto e duas barras de ferro com infusão de sangue. Pra fazer isso, eu preciso de três ferros e um sangue puro. De qualquer nível. Aí existe dois mundos. O mundo que eu entrego dez corações em troca de uma barra pro aldeão. Ou um mundo que eu acho um outro aldeão que troca dez por um. Então, no melhor dos casos, com vinte corações, nós vamos ter o suficiente. Deixa eu fazer um capacete novo que o meu quebrou. Aqui ó, equipa. Deixar o escudo aqui perto. E agora, a gente dorme pra ficar de noite. E vamos pra batalha final. Pronto, está de noite. Equipa o escudo. Pega o nosso Tempede. E vamos pra toca dos caçadores. Agora é só derrotar eles até a gente conseguir vinte. Meu Deus, veio um forte. Calma. Esse aqui vai ser complicado. Se aquele ali me dá uma machinada, eu acho que eu sou derrotado. Não! Calma, corre, corre, corre. Deu trabalho esse aqui, hein? Dropei um anel. Eu posso usar? Bom, não sei o que mudou, né? Mas tudo bem. Melhor do que nada. Quebrou mais alguma peça de armadura minha. Está amanhecendo. E só restam esses dois aqui na vila. G, G. Literalmente, como vocês viram, demorou a noite inteira. Mas temos vinte. Agora a gente vai pra vila vampiro. E a gente só tem que falar com todos os aldeões. Até achar o que dá essa bancada aqui. Eu tô andando pelo mapa pra ver se achava outra vila vampiro. E por sorte, dessa vez eu achei. Nossa, olha quanta missão. Ah, mas as missões dele eu ainda também não consigo fazer. Ai, que bonitinho. O importante aqui é os aldeões vampiros. E as trocas que eles podem ter? Tem um negócio de caçador aqui. Pera aí, quebra. Pô, mas o pior é que eu tô vendo aqui os aldeões dessa vila que é tudo uma parcaria. Nem tem troca. Porque quase todos os aldeões dessa vila ainda são criança. Deixa eu voltar pra outra. Gente do céu, finalmente aconteceu. Pra vocês terem ideia, agora tem um caixão aqui. E existem muitos mais aldeões. Eu espalhei camas e bancadas de trabalho por aqui. E eu finalmente fiz a troca. Mas eu achei que tava gravando e não tava. Perdoa, perdoa, pelo amor de Deus. Temos aqui as duas barras. E a troca foi a seguinte. Nós trocamos dez corações por uma barra. E agora temos duas. De qualquer forma, a gente vai ter que fazer muitas coisas com aldeões ainda durante a série. Então vocês vão ter muita coisa pra ver. Mas por enquanto, o que importa é que... Se eu pegar um graveto aqui e juntar aqui... Vamos ter a nossa primeira espada de vampiro. A caçadora de corações. Dá um ligue na nossa primeira espada que da hora. E como vocês podem ver aqui na barrinha, ela está 0% carregada e 0% treinada. É uma espada que pode evoluir com o tempo. E isso a gente vai fazer durante os próximos episódios. Porque agora já temos a espada vampiro. GG. 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 A CIDADE NO BRASIL